Abertura 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 Hoje diz a esse bem que simboliza a vitória que é virar Nossa vitória virar Que é a mira do meu fuzil A ação do meu jornal A arma do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu prazo Nossa vitória virar Que é a mira do meu fuzil A ação do meu jornal A arma do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Sabe de onde eu venho Venho do povo do gente Nasceu a luz pra pesar A boa terra do povo Das montanhas de um é pouco Dois é bom, três é do mar Venho das praias cedosas Das montanhas alterosas Dos manhãs e cedas Nas margens e cedas Dos rios Dos rios Dos rios Dos rios E aí